Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Evito Vassoncelos. Rio Wesley e seja bem-vindo a mais um vídeo canal Aves e Roedores. E hoje viemos trazer mais uma novidade, né? Isso. A porquinha da índia marrom aí, ela deu cria. Só a um filhote também. A gente pensou que ela ia dar dois ou três, porque ela tava com a barriga muito grande. Isso. Mas quando ela pariu, ela só pariu um. Só pariu um bem grandinho. Aliás, foi o bico e a preta também. A preta ela deu cria só a um. E fêmea. E o que é essa daqui pariu? É macho. De marronzinho também. Já tem muito marrom aqui. É da cor desses amarelado aí, queimado. Isso. Eu chamo de marrom, mas não é marrom não. Marrom é esses aqui, da cor dela, né? Aliás. É um amarelo queimado, né? Que nem... É, praticamente. Que tem... Lembra do lápis de desenho, quando a gente ia pintar? É. Tem um amarelo e tem um amarelo meio queimadozinho. Não tá, amarelo queimado. Mas outra vez eu tinha um marrom. Ela deu de óculos e mandei, né? Agora. Deixa eu gravar aqui de perto, aí está, ó. Pode virar ali. Ele é bem grandinho. Eu tenho muitos dessa cor já. É... E machos também, principalmente. Dei um... Quatro com ele agora, de macho. Marrom, tá? Dessa cor. Amarelo queimado. É... Então... Caso alguém que me conhece queira comprar algum filhote macho. Macho, não vamos ver de nenhuma fêmea. Isso. Estão avisando. E quem mora perto, aliás, quem me conhece, né? Ou quem mora aqui perto, da cidade de Batalha, e quiser me comprar um filhote macho dessa cor aqui, É só entrar em contato comigo. Não ele, porque ele é novinho ainda. Mas eu tenho outro pra vender. Mas quando ele crescer mais também, caso eu queira esperar ele crescer mais um pouco, a gente pode vender também ele. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, quando nós tiver pouquinho gênia pra vender. E vamos estar divulgando aqui no canal quais são os que nós vamos vender e vamos mostrar as cores de cada um. E vamos mostrar também nos stories do Instagram. O que a gente vai vender, né? Isso. Por enquanto não, a gente só quer vender se for pra vender, né? Só o macho. O macho. Dessa cor aí. Dessa cor, isso. De outra cor a gente não tem pra vender. Dessa cor. Porque a gente já tá com muitos machos dessa cor. Isso. Aí eu não quero estar... Além de macho, tem muitas fêmeas. Também dessa cor. Sim, não quatro aliás, né? Vinte e cinco por conta desse outro aí, ó. Dessa raça. Mas esse aí não pode vender. Não, mas é da mesma cor também, né? Aliás, quando ele for começar a casar lá, vai nascer mais cores também. Isso, e ele também vai acontecer assim, ó. E tem aqueles lá, ó. Tá vendo só? Não. É, sim. Fala lá dos pré-ar, né? Caso alguém esteja perdido aí. Esses vídeos que a gente tá postando, eles estão aqui, ó. Tem esse e esse outro filhote aí. Eles estão praticamente acostumados com os porquinhos da Índia. Come ração e tudo. Eles só vivem pulando das... Hoje a gente vai gravar agora. Eles ficam ali debaixo do... Eles sempre saem daqui de dentro. Do viveiro ali dos periquitos. Então, como eu falei pra vocês aí, maisito, no vídeo de como os outros fugiram, eles também vivem pulando. Enfim, toda vez que quando nós vêm pra cá, nós encontram eles lá debaixo daquele viveiro. Isso. É, então, é isso, né? Esse foi o vídeo, não é só... Vem trazer essa novidade pra vocês. Isso aí. Porque todos os vídeos que tem... Todo... Por exemplo, quando nasce alguma cria, a gente quer trazer, né? Isso. Pra não ficar em vão. Porque tem vídeos que evitam a gente ter preguiça de fazer. Por conta que não é uma coisa latão ou... Mas, quando é filhote, a gente sempre tá trazendo pra vocês. Pra mostrar pra vocês que a criação tá aumentando, né? Então, quem gosta desse tipo de conteúdo, já deixa bastante like nesse vídeo. Compartilha com os amigos, tá? Pra os amigos que gostam de porquinhos da Índia. Que gostam de animais também, que a gente tá falando aqui de muitos animais. Inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque se você não ter o sininho, o YouTube não vai estar notificando vocês de nossos vídeos novos aqui. Então, siga a gente no Instagram, que tá passando aí na tela. Tá na descrição desse vídeo também. E o Instagram do canal também. Isso aí. A gente tá um pouco parado com o Instagram do canal. Porque a gente tá organizando as fotos. Eu tô editando algumas fotos pra poder postar lá no feed. Como eu falei em algum vídeo anterior. Eu quero postar tudo organizadozinho também. E vou começar a postar stories também lá. Então, logo, logo vai ter novidades lá no Instagram. Isso aí. Então, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!